Abrimos a edição desta segunda-feira falando sobre a soltura de 15 mil alevinos em fase juvenil das espécies Matrinchã e Cunibatá no Rio São Francisco, que será realizada amanhã pela Prefeitura de Piuí. A iniciativa faz parte do programa que visa aumentar o número de peixes e evitar o possível impacto causado pelo incentivo ao turismo de pesca aqui no município. Segundo informações da Prefeitura de Piuí, esta é a terceira etapa do projeto para fomentar o turismo de pesca, lançado em dezembro do ano passado, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasp e também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI de Piuí. A soltura dos peixes será realizada amanhã às 3 horas da tarde no porto da Mariquita, na região da Lagoa dos Martins. Bem, Tiago Santos, secretário de Cultura e Turismo daqui de Piuí, ele disse que o projeto visa aumentar o fluxo de turistas no município e a valorização de uma das maiores riquezas, que é o Rio São Francisco, considerado o Rio da Integração Nacional. O secretário afirma ainda que o objetivo da pesca esportiva é atrair o turismo que gosta dessa modalidade, que possivelmente vai buscar hospedagem e com isso fazer de Piuí um local mais procurado, principalmente através dos registros fotográficos que serão feitos por esses visitantes. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! E aí